Salve Pai, Oxalá! Oxalá! Pombinho branco, mensageiro de Oxalá. Pombinho branco, mensageiro de Oxalá. Pega essa mensagem de todo o coração até Jesus. Diga que somos soldados de Aruanda. Trabalhamos na Umbanda, semeando a sua luz. Diga que somos soldados de Aruanda. Trabalhamos na Umbanda, semeando a sua luz. Pombinho branco, mensageiro de Oxalá. 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 Somos soldados de Ayuranga Trabalhamos na Uanda Gereando a sua luz Convivamos Mensageiros de Oxalá Ombro e ombro Mensageiros de Oxalá Leve essa mensagem De todo o coração até Jesus Diga que somos soldados de Ayuranga Trabalhamos na Uanda Gereando a sua luz Diga que somos soldados de Ayuranga Trabalhamos na Uanda Gereando a sua luz Gereando a sua luz Diga que somos soldados de Ayuranga Trabalhamos na Uanda A sua luz Diga que somos soldados de Ayuranga Diga que somos soldados de Ayuranga Diga que somos soldados de Ayuranga